Cara, o que você achou da música? Sem ser se tá boa ou não. Vamos pra parte técnica primeiro. Ah, pô, faltou algo aqui. Ah, tá baixo o volume. Ah, faltou isso. Pô, o vocal tá fora. Daí a gente faz toda a análise. Ah, em torno de uma semana a gente responde pro cara. Entendeu? Ah, mano, a track tá massa, vamos lançar. Daí entra em contato com o artista, fala, ó, tua track foi aprovada e aí a gente pode lançar. Daí, pronto. Ou se caso não for, né? Se caso não aprova, a gente fala, né? Ainda dá melhorias, né? Isso, cara. É isso, é bom melhorar. Só que bastante gente não aceita. Não aceita, não aceita. A gente fala, cara, o cara não gostou da minha track. Mas o que vocês estão fazendo, na minha opinião? Vocês estão contribuindo, estão ajudando a pessoa? Fala assim, ó, mano, mexe no arranjo, mexe no arpejo, sei lá, tá ligado? Então, já aconteceu de, tipo, dar o... Fala assim, ó, mano, é... Se você quiser, a gente pode ir pegar tua track, pode ir, tipo, dar um talento final, é... Você é a master dela? É, não, a mix e master a gente faz. Já é com você. Deixar padronizado, ó, a track. Toda track que tá sendo lançada, Ela sai num padrão que a gente faz, né? Ou eu, ou os outros meninos que lançam também. Mas a galera manda com master já pra vocês? Já, muitas das tracks já vêm prontas. Já vem com a master. Quando vem sem mix e master, o cara deixa avisado em mim, ó, sem mix ou sem master. Mas, às vezes, o cara quer dar um de... Tipo, quer tentar passar a track logo e não fala nada. Mas, pô, não é perceptível uma track sem qualidade, sabe? O cara tá se prejudicando fazendo isso, tá, né? E daí, cara, eu falava em real, não respondo, né? Não respondo porque daí, tipo, o cara foi querer dar um malandro, tipo... Então, a gente tem uma equipe, são oito pessoas que escutam a track. Trabalho sério, né, mano? Então, é isso que eu queria saber, quem que avalia. A gente tem um grupo de feedback do track, então a gente manda lá e a galera já analisa, né? É todo um processo, não só eu e ele, mas a galera que produz já tem, né, uma verdadeira... É, tem só um aspas aqui, até... Eu ligava pra lá o... Conversei com o Laukut, eu já tenho um abraço, se ele estiver acompanhando nós aí, que ele manda track pra mim, às vezes, daí eu falei pra ele assim, cara, me tira do grupo de... Como que é que quando você faz um grupo que manda mensagem pra todo mundo? Ah, é a linha de transmissão. Falei pra tirar a linha de transmissão, porque eu recebo, tipo assim, cara, mais... Tipo, de verdade, mais de 20 tracks, se for contar com todas as redes sociais. E eu realmente não tenho tempo de ouvir, tá ligado? Até você comentou isso. Eu não tenho tempo de ouvir, mano, o trampo dele. Muita gente, eu acho que é injusto ouvir o teu trampo e não ouvir o dele, no caso. Eu futuramente quero ter um espaço, cara. Cara, você vai ouvir as tracks e me dar o feedback aí, pra mim poder falar pra galera. Agora eu fico pensando vocês, que são gravadores, então, tanto que não deve ter a demanda, né, cara? É. Vai ver que tem um trabalho por trás disso, que não é uma coisa simples. Ah, eu escolho essa e essa. Não, esse cara aqui, esse cara aí. Não é assim, né? É, tem, como a gente pode dizer, a gente tem alguns artistas que são meio que num cast fixo de lançamento. Que toda label tem. Mas isso da parte de lançamento. Tipo, ah, é... O próprio Locult é um dos artistas. O Fatsink é um outro artista. O Onishot é outro cara que tem a track fixa. O Tracker B, a Tech Tie. Tipo, são umas pessoas que... A gente sabe que todo mês o cara vai ter um lançamento ou dois. E agora com os meninos da agência, que a gente vai entrar no assunto mais pra frente, também a gente meio que fala pra eles, ah, rapazes, pra fazer parte da agência, a gente precisa desse conteúdo mensal de vocês. Aham. E pô, daí agora os caras começaram a trabalhar. Mas é tipo, pô, é... O que eles confundem a agência com a label é isso. Tipo, ah, a gravadora não tá citando minhas tracks, mas tá citando o cara que nunca lançou uma track. Tipo, cara, tem... Tem pesos, né? Aham. Tem que dar oportunidade também, né? Também. Se o cara não lançou uma track aqui na label, mas aqui na... Por trás de tudo, ele tá contribuindo com a gente uma coisa. Então isso eu já falei até na reunião que nós fizemos no domingo. Falei, cara, ó, essa situação aconteceu. Eu falei isso pro cara. Tipo, se gostou ou não, beleza. Porque o cara não vai responder mais. Entendeu? Eu acho que não gostou. Se não vai responder, não vai. É, foi... A ciência daí também, né, galera? Tipo, sabe, que a label é aberta pra todo mundo, sabe? Qualquer um pode te mandar a track. Até se o cara tiver que vir em casa, porra, 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 porra. É, pode mandar a track. E esse mês, inclusive, a gente vai lançar uma track do cara da Rússia. Tipo, de São Petersburgo. O cara só pegou e mandou a track, tipo... Falei, pô, indiferenciada a track. Tipo, entrou assim num gênero, um tech house ali, uma parada... Tipo, um de house, vamos dizer, né? E aí eu falei, pô, eu não gostei dessa música. E essa aí não passou por nada pra ninguém, porque, tipo, foi tão diferente a música e a oportunidade, cara. Eu vejo, assim, um cara de fora, ainda mais pra nós que tem, tipo, uns lançamentos meio que privados, vamos dizer. Não privados, né? Mas é... Tá meio que o círculo fechado. Exclusivo, no caso. Pô, vir um cara de fora. Tipo, abrir oportunidade até pros caras de fora, sabe? Tipo, pô, o grupo deles, do artista da Rússia, tipo, viu? Pô, tá lançando uma track, uma gravadora brasileira. Pô, vamos lançar também, tipo. É uma oportunidade que o cara pode... Pô, tá lançando uma track, uma gravadora brasileira. Pô, tá lançando uma track, uma gravadora brasileira. Pô, tá lançando uma track, uma gravadora brasileira. Pô, tá lançando uma track, uma gravadora brasileira.